oi gente tudo bem olha eu aqui de novo e hoje eu trouxe um vídeo muito especial legal são vários looks para a noite de ano para o réveillon fiz o look book para diferentes ocasiões tipo a réveillon de gala o réveillon com a família um réveillon na balada no clube com os amigos réveillon para a praia réveillon no inverno então espero que vocês gostem bastante e para quem não me conhece eu sou Marcia Gabriel eu moro aqui na Inglaterra eu adoro falar sobre DIY mora e fazer vlogs também de vez em quando eu faço uns vlogs mais então se você ainda não faz parte da nossa família eu te convido a se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho que tem embaixo que diz se inscreva não esquece de clicar no sininho também que ele vai ativar as notificações e assim que eu gostar o vídeo aqui você vai ser o primeiro a saber será um prazer ter você aqui conosco então eu fiz composições bem legais que dá para usar em várias ocasiões e você aí deixa nos comentários falando onde que você vai passar o seu réveillon se é numa festa mais chique mais glamourosa se é na praia deixa aí nos comentários também tá eu vou adorar ouvir a fala qual foi o seu look favorito tá e se você gostou do vídeo a deixa o seu joinha aí pra ajudar na nossa divulgação tá e para mim saber que você gostou também na verdade compartilha com as amigas com os amigos nas suas redes sociais tá eu agradeço demais gente então feliz 2017 para vocês um beijão e até o próximo vídeo tom freeze todo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.